Salve, salve rapaziada! Lá em Mateus 5, 5 diz Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Na primeira bem-aventurança diz Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. E nessa outra bem-aventurança, no versículo 5, fala que os humildes herdarão a terra. Então, para nós herdarmos a terra, para que nós venhamos ter acesso à terra prometida, acesso à Nova Jerusalém, a Israel Celestial, nós precisamos ser humildes. Então, você tem sido humilde? Faça uma autoanálise aí. Você tem sido humilde? Você tem agido com humildade com o seu próximo, com os seus irmãos, com a sua família, com o seu dia a dia, no trabalho, aonde quer que seja, você precisa ser humilde, certo? Então, venhamos refletir se nós estamos agindo com humildade. Que Deus abençoe! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado.